Um levantamento realizado pelo Índice Nacional de Construção Civil e pelo Sinduscom apontou inflação no setor no estado de São Paulo. Porém, Rio Preto vai na contramão desses dados, viu? A cidade aponta crescimento e otimismo para o próximo ano. Homens trabalhando sem parar. Neste loteamento na zona norte de Rio Preto, várias casas já estão prontas e outras ainda no alicerce ou em fase de acabamento. Segundo este construtor, o setor na cidade está superaquecido devido às facilidades no financiamento. FGTS como parte de entrada, carro, moto e estudamos também o parcelamento. E a vantagem de tudo isso, dessa modalidade, é que o cliente pode escolher a região, o lote e também o seu projeto. Mas é bom ir com calma. Segundo o levantamento do Índice Nacional da Construção Civil, o setor apresentou inflação de 4,18% no ano, elevando o valor do metro quadrado. Com a alta dos preços em novembro, o valor do metro quadrado com o material mais a mão de obra ficou em R$ 1.111,41. Um dos motivos que elevou o custo da construção civil no estado foi o preço de alguns materiais. No caso do aço, no caso dos fios e cabos, no caso do cobro de uma maneira geral. Então, outros, como a sua rentabilidade cai em função da crise que a gente vive, estão vendendo um pouco menos de material, então, para manter a margem, eles sobem o preço. Tudo na ponta do lápis. Fernanda está realizando o sonho da casa própria. A obra está quase pronta, mas com o aumento no valor do material de construção em mão de obra, teve que cortar gastos. Abri mão de passeio, viagem, e eu tive que vender meu carro, um carro mais novo, um carro maior, para ter um carro mais velhinho, para poder sobrar dinheiro para a obra. Em Rio Preto mesmo, com a inflação, o mercado se mantém acelerado. O número de pessoas que todos os anos vêm morar na cidade, garante a estabilidade na construção civil. E se o momento já é positivo, mesmo com a inflação em alta, a perspectiva para Rio Preto e região, para o ano que vem, é ainda melhor. Aqui em Rio Preto mesmo, nós já temos vários lançamentos acontecendo, vários lançamentos, e outros que deverão acontecer ao longo do ano.